O itcheveria da cabeça, vem e desbatei手! A gente sabe a nossa! A lateral vai dar o frio com o campo na janela, o grupo da polícia do mesmo nome. Reste é o méxico, o clube demusica, o clube demusica, o clube demusica. Gostou, do fio, meu tempo mais perto, tempo mais cuero do lado. Partiu Sucine, a cabeça! É isso aí! 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 O primeiro não vai conseguir, três a um vai conseguir essa mesa do palmeiro. Jornal, Jornal, Jornal e Jornal. Por isso que eu vou colar a espalha, só para os... Lá do Brasil, agora... Os inimigos não vão errar mais. Vamos fazer direto agora. Pois é, o meu tempo, o meu papel, o meu papel... O meu papel, o meu papel! Essa é a sustentabilidade do Brasil. Pois é, essa passou a sustentabilidade do Brasil. É isso. Ah, eu perdei! Deixa eu colocar tudo pra gente ficar se defendendo. Não! Eu estou com as pelas camadas, mas... Ai, eu estou com a grandeza... ...ira inscrito, mas fica o curioso. A gente vai acabei de sair... ...a pescita que está lá na peste. Mano, eu tô aqui no arrebrenado... ...menro de ser aconete. Mas, não é, homem, que é, tipo... Tempo de ter que passar, mano! E aí, meu... E aí, eu vou acabar com a caminhada, né. Tremas a caminhada... E aí, eu... Tremas a caminhada... Tremas a caminhada, guerreiro! Tremas a caminhada, né, mano? Música O que foi que foi que foi? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. E está sendo mais bravado, né, Manjão? Não te dá, só eu tenho que camisar, mas eu tenho que dar pra mim. Mas eu vou fazer uma coisa que eu sei que é do... Vou dar pra lá, se eu vou dar tiro, meus filhos subidos. 4 a 1, 3 mil e 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 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bé, é o primeiro, olha o Brasil. Bé, é o primeiro do Brasil. Olha o mesmo, o Brasil. É a casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL